Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sra. Secretária de Estado. Fazendo esta apresentação inicial do requerimento, mas também nos congrega para outros momentos, deixar antes de mais um lamento que é o tempo que passou entre o requerimento e o momento atual. Porque de facto, algumas questões que embora continuem a preocupar-nos, e quero deixar esta nota porque infelizmente ainda nos preocupámos com alguns dos pontos aqui colocados, e bom seria se assim não fosse, o tempo que passou entre o requerimento e o momento em que o Sr. Ministro se disponibiliza a estar cá presente, de facto, faz com que por vezes se perca a utilidade. O PSD apresentou este requerimento, Sr. Ministro, devido a várias situações, que aliás constam basicamente o requerimento e que tem a ver, desde logo, com os meios aéreos. O Sr. Ministro anunciou por diversas vezes no Parlamento, quer no Plenário, quer em audições e publicamente, que este ano seria o ano com mais meios aéreos de sempre. Infelizmente, já percebemos que não é, porque o que temos vindo a verificar posteriormente é que de facto não o é, e também, em contrapartida, temos tido grandes preocupações com os termos em que foi anunciada esta contratação, porque fomos de concurso falhado em concurso falhado, de preço em preço, e acabamos com alguns contratos que nos fizeram chegar estes dias, este fim de semana, os contratos da adjudicação direta, que não nos tranquilizam. Não nos tranquilizam porque, para além que gostávamos que o Sr. Ministro explicasse exatamente quais foram os motivos da frustração dos concursos, tal como do contrato com a empresa italiana, e depois, e também acho que significava aqui uma explicação para que, quais foram os motivos pelos quais o Ministério da Administração Interna acaba por negociar com as empresas portuguesas, por ajuste direto, que acusou de cartelização, precisamente, e tendo sido estas inicialmente recusadas com base neste argumento de cartelização de preços, e portanto, Sr. Ministro, é o que consta, que foi declarado várias vezes, e portanto, gostávamos de saber também, também, qual o ponto de situação quanto aos meios que estão efetivamente já contratados. Finalmente, também, isto tem a ver com a questão dos gipses, e Sr. Ministro, relativamente a esta questão, há aqui duas ou três questões que eu gostaria de deixar muito claras. A questão dos incêndios, Sr. Ministro, no ano passado, depois daquilo que aconteceu, que todos recordámos dos trágicos acontecimentos, o Governo andou a anunciar, e quanto a isso bem, que este ano teríamos uma situação de combate como nunca tivemos, de meios como nunca tivemos, de reforço como nunca tivemos. E a verdade é quando os portugueses precisavam de calma, de tranquilidade, para que todos os receios e até traumas que estão associados àquilo que aconteceu o ano passado, porque foi uma situação sem exemplo. A verdade é que aquilo que nós temos vindo a assistir, as estrapalhadas, os anúncios, as queixas de falta de condições, de falta de material, infelizmente não podem deixar-nos de forma alguma tranquilos. Bom seria que assim fosse. Se não nos deixam a nós, grupo do PSD, tal como não deixam os portugueses. Porque, Sr. Ministro, temos dificuldade em compreender que depois do que aconteceu e de tudo aquilo que foi anunciado, os meios aéreos não estejam ainda todos disponíveis, que os camóveis ainda não estejam operacionais, como se sabe. Também a falta de equipamentos, os gipses, sendo que nós sabemos que alguns estão a usar equipamento de recursos, Sr. Ministro, pelo menos é a informação pública que nós temos. E também, ainda, o problema das faixas de gestão de combustíveis, que apesar de todos os anúncios, Sr. Ministro, que foram feitos, de não havia autos, de nada iria acontecer, dos municípios não tinham implicações, mas isso não é o que nós estamos a ver. Já foram anunciados pelo Sr. Secretário de Estado, pelo menos 2.500 autos de contraordenação, esta é a realidade. E, como jurista, o argumento de levantam-se autos para não fazer nada, isso não existe. Os autos levantam-se para que sigam o seu procedimento normal, ou então não existem autos. E a verdade é que nós estamos, mais uma vez, a sobrecarregar aquelas que são as populações com menos possibilidades, mais fracas, mais débeis, com outro encargo. Tal como, e é importante que isto fique bem claro, os municípios que mais se queixam, que são aqueles das zonas particularmente vulneráveis, e sabem-se muito bem, porque conhecem essa realidade do país, são precisamente aqueles que mais deprimidos são, mais débeis são, menos possibilidades são, e podem ter com isto consequências muito complicadas até para os seus orçamentos, porque em última instância, como se sabe, podem vir a ser afetados por isso.